Fala galera, aqui é Gilson Naspolini e no vídeo de hoje a gente tem a entrevista que eu fiz com o João Baroni dos Paralamas do Sucesso contando detalhes da produção da época lá do primeiro disco e em especial da música Vital e Sua Moto. Vamos lá? Para quem chegou aqui de paraquedas, esse é meu canal onde eu dou aulas e dicas sobre bateria e também tenho análises de grandes sucessos nacionais e internacionais então dá uma conferida depois aí. Lembrando também que eu já fiz uma análise sobre a música Vital e Sua Moto então se você ainda não assistiu, clica aqui e não perca essa também, tá? E agora vamos lá com a entrevista com o João Baroni Grande João Baroni, que honra, que prazer ter você aqui no meu canal, cara. Só a quarentena mesmo para disponibilizar um tempinho seu para você aparecer aqui, né? Pô, Gilson, é uma satisfação poder bater uma bola aqui contigo e estamos com o tempo, né? Agora estamos com o tempo. Falando em tempo, vamos voltar no tempo então, que análise de hoje eu quero fazer de uma música muito especial, né? Primeira música do primeiro disco dos Paralamas, Vital e Sua Moto. Quer que você conte um pouco então dessa história, tá? Voltando um pouquinho no tempo, né? A Vital era uma das músicas que estavam na sua primeira demo, né? Primeira demo dos Paralamas. E isso foi tocado na Rádio Fluminense e depois acabou que a EMI puxou vocês e vocês chegaram a gravar o primeiro disco. Como é que foi essa questão na primeira demo de vocês? Como é que foi a gravação dessa demo e como é que chegou na EMI? Legal. Pra o pessoal poder entender o contexto, o que é que estava acontecendo naquela época, no final de 1982, as bandas que estavam surgindo na cena underground, pelo Brasil afora, praticamente cada capital estava surgindo com uma cena, né? Que resgatou muito as bandas de rock, né? E aqui no Rio de Janeiro isso foi tudo muito capitaneado pela Rádio Fluminense e pelo Circo Voador. O Circo Voador era um lugar onde tinha um monte de show de bandas que não eram... Pessoas não eram famosas, não eram tão conhecidas. E, ao mesmo tempo, o que acontecia no palco do Circo Voador realimentava a programação alternativa da Rádio Fluminense, que era chamada de Maldita, porque, além de tocar os grandes clássicos do rock, que é uma programação totalmente voltada para o rock, eles botavam na programação fitas demo de bandas que mandavam para a rádio para que eles pudessem, enfim, movimentar essa cena, né? Com novos nomes, com pessoas que estivessem despontando na Ribalta, né? E foi o que aconteceu com os Paralambas. Um sem número de artistas daquela época surgiram ali nessa cena super bacana do Rio de Janeiro, né? E depois ficou chamado de rock de bermudas, né? E os Paralambas não foram exceção. A gente teve a sorte de gravar essa fita demo com quatro músicas, entre elas estava Vital Somó. Quando a gente gravou essa música inicialmente, num estúdiozinho que tinha aqui em Botafogo, onde um monte de bandas novas iam lá gravar a sua demo para mandar a fita para a rádio, a gente tocava Vital de uma maneira. Inclusive, tem um lado super curioso, que a gente perdeu a gravação dessa primeira demo que foi enviada para a rádio. Inclusive, quem tiver ouvido isso porventura, algum tio ou avô que costumava gravar... Vocês fizeram uma campanha, né? Em 2013. Se alguém tiver essa gravação, cara, a gente gostaria muito de ouvir. Não conseguiram ainda, então. Porque essa versão do Vital sumiu. E o Herbert tinha a fita demo que ele perdeu. Ele não sabe onde é que botou a fita master que a gente tinha gravado em dois canais. A mixagem que ficou para a gente fazer cópias de cassete e tal e mandar para a rádio. Ela foi, enfim, perdida. E a gente não tem mais esse registro. Quando a gente tocava essa música, ela era muito mais modesta e muito mais tímida. O Herbert começava aquela introdução do Vital só na guitarra e depois eu fazia... Eu entrava com a bateria e era um negócio assim mais... Tipo reggae de branco, assim, sabe? Um negócio meio... Aí tinha a introduçãozinha da guitarra, aí eu dava uma viradinha e começava a marcar. Um negócio assim muito simplório. Aí quando eu ia para a parte B, aí eu dobrava o tempo e ficava aquela coisa meio parecida com a do Police, né? Um negócio assim... Tinha várias partes diferentes, né? Algumas coisas desse arranjo inicial ficaram quando a gente foi gravar a nossa primeira gravação no estúdio, né? Quando a gente assinou o contrato. Até porque Vital e Salmoto virou um grande sucesso das bandas alternativas da Rádio Fluminense. Então a gente... A gente, quando assinou o contrato, a gente foi gravar ela de verdade, né? No estúdio profissional. Ainda era o estúdio B lá da Odeon, da EMI. E aí a gente regravou a música e ela precisava ser reestruturada, ficar um pouquinho mais tight, né? Então a gente teve muita orientação do Marcelo Susequinde, que é um grande produtor musical e é um cara que veio do rock dos anos 70, principalmente das bandas que existiam aqui no Rio, a Bolha. Depois o Marcelo tocou com um monte de gente, o Lulu Santos. Se não me engano, tocou com a Rita Lee também. E ele foi um dos caras que fundou aquela famosa banda de rock carioca aqui, que foi o Erba Doce. E o Marcelo Susequinde era um produtor que estava ali na Odeon, trabalhando, fazendo principalmente as gravações do Erba Doce, que também era da Odeon. E aí ele ajudou a gente a deixar a música com um pouco mais de maldade, assim, né? Então, do início já foi melhorar essa introdução, porque estava muito modestinha, que era só a guitarrinha. Então a gente fez uma introdução mais impactante, que acabou ficando muito parecida. A gente obedeceu a mesma levada da guitarra, a mesma progressão da guitarra nessa intro, mas aí a gente fez um negócio que acabou ficando parecido com... mais parecido ainda com Polícia, né? Que foi meio parecido com Ever Little Fancy Does His Magic. Então a música é como todo mundo já ouviu ela na rádio, aquela é a nossa primeira gravação do álbum, do álbum Cinema Muda, que ficou aquele negócio, né, com a chamadinha do hi-hat, então ficou... a versão original dela ficou assim, né? Por que que nos anos 90 vocês voltaram a regravar ela? Qual foi a motivação de vocês regravarem ela naquele arquivo? Pois é, aí o que aconteceu? A música ficou uma espécie de cartão de visitas dos Paravamas, né? Vital Somó, que foi a nossa primeira música, foi a nossa música mais conhecida durante muito tempo. Vamos ver aqui se vai melhorar a final, não vou botar aqui mesmo. E aí, à medida que a gente ia tocando ela nos shows, de 83 em diante, inclusive teve uma segunda parte que não tinha na demo, que é aquela parte do Vital passou a se sentir total, foi uma exigência lá do diretor artístico, eles acharam que a música precisava ter mais uma parte. Inclusive encerrava a versão original repetindo várias vezes, né? É, e no final também tinha que repetir aquela parte dos Paravamas do sucesso do Autocar na capital, Vital é sua moto, mas que não feliz. Também foi... O Elvis teve que enxertar aquilo ali na música. Então, aquela parte que vem antes do solo, Vital passou a se sentir total... Essa parte também é bem... É bem parecida com o Police, cara. Não tem como evitar a comparação. Eu já ouvi muitas pessoas falarem, eu mesmo costumo dizer, não sei se isso te incomoda ou não, que você é o Stuart Copeland brasileiro. Olha, com certeza. Você sabe que... O que me motivou a tocar bateria, na verdade, foi o Ringo Starr, né? Que lá em casa os meus irmãos ouviam muito Beatles. E eu também ouvia Beatles pra caramba. Sempre... O Ringo foi meu Beatle favorito, por alguma razão, né? Eu acho que o Paul era o Beatle das meninas, né? Talvez o Ringo fosse o Beatle dos meninos, né? Vamos dizer assim, né? As meninas adoravam o Paul, que era bonitinho, mas o Ringo era o cara que estava ali, né, cara? Fazendo aquilo tudo e se divertindo pra caramba. Eu sempre conto essa história que o Ringo possivelmente foi o cara que botou a bateria do rock em primeiro plano, né? Porque o dia que o Ringo apareceu na TV nos Estados Unidos, no programa do Ed Sullivan, no domingo à noite, na segunda-feira venderam todas as baterias nos Estados Unidos. É um negócio, assim, fantástico, né? O que aconteceu em matéria de divulgar o papel da bateria e do baterista, né? O Ringo se deve... Esse grande tento, né? Todo baterista não sabe, mas deve muito ao Ringo Starr, então aconteceu isso, né? Do Ringo ser o cara que me chamou a atenção pra bateria e depois, no finalzinho dos anos 70, quando eu já estava nem pensando em ser baterista mais, eu vi o polícia na televisão e o Copeland e falei, cara, esse cara é o novo Ringo Starr, né? Se eu fosse baterista, eu queria ser igual a esse cara. Então, a gente sempre tem esses ideais, né? Esses caras, né? Que te influenciaram de alguma maneira, além de todos os outros grandes bateristas que eu conheci durante essa minha pré-história, né? Como músico, né? Todo mundo ouvindo música lá em casa. Meu pai gostava muito de Big Band, então a gente sempre falava no Gene Krupa. Meus irmãos ouviam muito rock progressivo. Eu cheguei a ouvir muito o álbum Aqualung, né? Do Jethro Tull e, enfim, e o Yes também, Bill Bruffle, principalmente na fase do Bill Bruffle. Então, na hora que eu ouvi o Copeland, realmente eu achei, pô, esse é o cara. O que ele faz aí é muito legal, porque ele tinha aquela bateria meio, como o pessoal fala, meio flamboyant, que chama, né? Meio espalhafatosa. E ele herdou... O Copeland, todo mundo sabe, era um baterista de banda progressiva, né? De covered air. E ele estava ali em Londres, naquela época que o punk rock começou, e ele extraiu aquela coisa boa que tinha do punk, né? De ser um negócio espontâneo, de ser muito up front, né? Uma música muito na sua cara, como se diz, né? Então, eu acho que ele foi um dos bateristas mais influentes, né? Toda uma geração de bateristas que veio depois dele se influenciou muito pelo trabalho do Copeland. Ele misturava os elementos de uma coisa técnica, que era muito perseguida pelo punk rock, né? Porque o negócio lá era tocar mal, né? Punk rock era pra tocar mal. Mas o Copeland tocava bem. Quando o polícia foi fazer a primeira turnê nos Estados Unidos, os caras, pô, esse cara aí, esse baterista não é punk. E aí aconteceu o fenômeno do polícia, influente pra caramba. Falando no The Police, né? Falando no Copeland, quando eu escuto aquele verso que você usava, né? Você parou de usar, né? Aquele aro duplo e o chimbal duplo no verso da Vital. Você parou de usar, mas quando eu escuto aquilo, me remete muito ao Walking on the Moon, com aquele delay, né? Ah, sim. Eles usavam delay. Você fez um delay orgânico ali, né? Ali também tripla. Eu fiz uma versão mais quadrada, né? É realmente essa parte que é um pouquinho mais quadrada. Você parou de usar isso, né? Você parou de usar isso ao longo do tempo, né? Sim, é. Aí quando eu estava voltando ao assunto, depois da devagada aqui, o que aconteceu foi que quando a gente começou a fazer muito show, em 83 e tal, a gente começou a... Enfim, a relaxar na hora que a gente estava tocando, né? A curtição toda. E a gente sempre admirou muito as bandas que faziam coisas inusitadas com as músicas no palco. Inclusive, a gente ouvia nessa época muita fita pirata do polício, de shows piratas deles em lugares pequenos, CBTBs em Nova York, shows em Espeluncas lá em Boston. Tem um monte de coisa na internet, né? De shows piratas do polício dessa época, 78 em diante, 80. E eles piravam na hora que eles estavam fazendo show. O Copland pirava, ele tinha um rack de delays do lado dele, e tinha um sinal drum, né? Então eles espalhavam o braço pra todo lado. E eles faziam uns especiais nas músicas, né? De solo, solo de baixo, solo de guitarra, solo de aro, de caixa com delay. Então eles realmente expandiam a música do jeito, e era muito criativo, e era muito ousado. Assim como o Led Zeppelin fazia muito, né? Nos shows deles, eles piravam, né? Jogavam, espalhavam o braço pra todo lado, né? Então a gente sempre gostou disso também. Então eram umas coisas que a gente costumava fazer muito no início, era improvisar. Às vezes o Herbert entrava solando, a gente ia atrás, aí fazia uma quebrada, voltava no dobro do tempo, segurava, fazia umas coisas meio tipo dub, né? Dub jamaicana, aquela hora que você para e fica com a sua guitarrinha, e depois volta só o baixo e a bateria. A gente sempre tentou expandir essas coisas musicalmente no palco. Então, não só o caso de Vital, mas várias músicas que a gente trocava ao vivo. Inclusive nessa época a gente tinha um repertório autoral muito pequeno, a gente tocava a música de muita gente, cara. A gente tocava a música do Lulu, tocava a música do Lobão, tocava a música do Magazine, tocava a música do Kid de Abelha, tocava a música dos Titãs, enfim, todo mundo que estava naquela cena ali. A gente acabava, para engrossar o nosso repertório, fazer um show de uma hora e tal, a gente enfiava um monte de música de outras bandas e outros artistas que a gente gostava, né? Então a gente acabava fazendo improvisos e modificando um pouquinho a estrutura das músicas. Então, no caso do Vital, a gente começou a fazer esses improvisos na hora desse especial, antes dessa parte C, antes do solo. Então a gente começava a fazer algumas coisas diferentes e botar as viradas nos lugares diferentes e tal. E foi isso que aconteceu com a música. Tanto que, quando a gente foi gravar, quando a gente lançou a nossa primeira compilação, em 91, o álbum Arquivo, que a gente gravou o Caleidoscópio, que era uma música inédita, uma compilação de grandes sucessos até aquela época. Primeiro álbum de coletâneas nosso, o Arquivo. Aí a gente gravou essa música inédita na época do Caleidoscópio, e resolvemos fazer uma versão de Vital 90, Vital anos 90, que era como a gente estava tocando ela naquele momento. Inclusive, essa primeira parte virou um one drop mesmo, mais jamaicano. Então ficou... Aí a gente improvisou no palco e resolveu gravar ela com esse formatão, assim, mais espalhafatoso, né? Inclusive, na hora dessa parte de Vital, passou a se sentir total. Eu fiz umas viradas que não tinham na versão original, que a gente fazia ao vivo, e é como eu toco ela até hoje. Você falou de uma questão de repertório, não sei se não tinha muito repertório, só a questão do improviso nos shows e tal. Eu queria voltar um pouco na história do próprio disco, do Cinema Mudo. Como é que vocês chegaram naquele repertório para o disco? E se você lembra alguma coisa, algum fato curioso durante as gravações, alguma coisa que a galera ia achar interessante sobre a forma que vocês gravaram, especialmente a bateria, né? Porque o nosso público aqui é de bateristas. A gente chegou no estúdio, assim, muito sem noção exatamente do que era, né? O processo de gravação. A gente foi aprendendo isso. E a gente teve a sorte de encontrar um cara como o Marcelo Susequinde, que teve uma paciência de jogo com a gente, com os moleques novos, né? Que não tinham a menor noção, né? De onde é que vinha a pita do trem. E a gente foi tentando corresponder. Nessa época, a gente lia muito revistas sobre áudio e aqueles jornais com a cena inglesa, né? New Musical Express, né? A própria revista Rolling Stone, na época, também faziam um mergulho, assim, nos bastidores da gravação dos discos, como é que os artistas trabalhavam, entrevistas com produtores. Então, a gente foi tentando correr atrás disso, né? E se interar desse processo todo e da importância desse processo todo no contexto criativo, né? E a gente se deparou com uma situação lá, né? Que o estúdio, além de não ser o melhor estúdio da gravadora, que eles tinham dois estúdios lá, o estúdio A era para os top artistas, o estúdio B era para a galera lá, né? Do segundo time e tal. E a gente tentava... A gente esbarrou porque a gente tentava ir atrás daqueles parâmetros de sons das bandas boas, que a gente gostava. Se fosse uma banda atual como Polícia, se fosse uma banda mais clássica como Led Zeppelin, ou seja lá qual for o parâmetro, a gente fala, pô, por que a gente não consegue fazer um som daquele? Ah, pois é, é gringo, né? Eles têm outro parâmetro, não sei o quê. Eu falei, não, mas é tudo aqui, cara. Os microfones ótimos, os microfones maravilhosos, né? De válvula. O material todo existia. Faltava só mesmo uma atitude mais ousada para fazer uma sonoridade melhor e tal. Um instrumento, os bons a gente já tinha, razoavelmente. Então, a gente esbarrou um pouco com isso no início. Então, a gente acabou abrindo muitas concessões para poder aprender com aquela experiência. Esse nosso primeiro álbum foi assim... Quando a gente assinou o contrato, era para gravar um compacto, né? Compacto do Vital Somoto. Se a música fosse bem comercialmente, aí eles davam mais uma linha para a gente gravar um LP com um repertório para que a gente conseguisse juntar. E o Herbert, naquela época, começou a exercitar e polir e afiar mais a navalha dele lá como compositor. E aí ele se viu nessa responsabilidade, né? De criar coisas e de compor o que seria uma coleção de músicas para a gente gravar um LP. porque o compacto do Vital foi super bem comercialmente, né? Principalmente em Rio e São Paulo, nas rádios FM. E aí a gente começou a juntar material e esse disco foi praticamente... As composições foram feitas assim na porta de fora do estúdio, né? O Herbert chegava cada dia com uma música nova e a gente arrumava as músicas no estúdio. E aí nessa época a gente começou a fazer bastante show e foi uma oportunidade boa da gente experimentar algumas dessas músicas nos shows antes de gravar. E aí a gente chegava no estúdio ainda com algumas questões e a gente resolvia ali na hora. Então todo esse repertório do nosso primeiro álbum ele foi feito assim muito instantaneamente e tem a sua virtude também de ser uma coisa mais verdadeira ali não tem muita enrolação, né? Não tem muito confete. Foi o que a gente conseguiu fazer ali na hora e foi o que serviu como um degrau para a gente chegar no que seria o próximo álbum também. Então essa experiência a gente foi ganhando mesmo com a mão na massa, né? E tem uma coisa interessante que eu lembro que o pessoal do Departamento Artístico da gravadora eles estavam sempre ali querendo dar palpite, né? Querendo dizer como é que a música tinha que ficar para poder ter um resultado comercial. E aí a gente meio que engolia isso meio como um certo remédio ruim que a gente tinha que aturar naquele momento. Então, por exemplo, a gente era um trio a gente não tinha teclado aí teve teclado teve sequência no Vital e sua moto tem que fazer isso porque ao menos na rádio vai tocar aí a gente pô, mas depois como é que a gente vai fazer isso ao vivo, né? Aí o Vital é um bom exemplo disso porque a gente acabou tendo que chamar o Ricardo Bomba que era um session player que tem aqui no Rio naquela época ele já estava começando um jovem tecladista aí ele levou os teclados dele ao BXA caramba, né? Os top teclados da época sintetizadores e tal e aí ele gravou aqueles sons lá de teclado que aparecem no Vital e botou aquele sequencerzinho no final no final da música e aí ainda teve ainda teve esses backing vocals que eles achavam que a música precisava ter uma corzinha ali não sei o que e aí tinha os lendários os Golden Boys, né? que eram artistas da Odeon e que ficavam ali por qualquer coisa eles entravam eles eram requisitados eles iam lá gravar backing vocals então a gente acabou concedendo, né? essas exigências que o Departamento Artístico da Gravadora impôs, né? pra gente gravar e melhorar os arranjos e a concepção da música na teoria deles então a gente acabou inclusive o Vital Vital 90 a versão do arquivo a gente também só usou o João Fera que já estava de tecladista com a gente pra dar um peso e tal mas a gente acabou fazendo a música mais ou menos quer dizer mais perto do que como a gente toca lá ao vivo e aí algumas outras músicas também por exemplo tem uma música nesse álbum do Cinema Mundo chamada Volúpia e aí o Marcelo Susequini a gente falou vamos fazer um negócio meio fora do comum vamos chamar um naipe de Sopros pra gravar essa música aí ele chamou o Leo Gandelman um grande saxofonista que ele escreveu o Arranjo chamou um monte de músico bom pra canela que tinha lá Serginho do Tambone e sua gangue e eles gravaram esse naipe super super agulhado lá de Volúpia e cara e assim foi a gente passou a gente passou um bom período aprendendo essas lições todas com os poucos meses poucas semanas que a gente esteve gravando poucos meses depois ali que a gente assinou um contrato e passou por um outro patamar de poder fazer mais shows pelo Brasil de aparecer em programas de TV isso foi ajudando a gente a fazer um alicerce pra tentar voos mais ousados da próxima vez ou então a gente ia voltar pra universidade ia criar galinhas pra gente ficasse muito frustrado com o que a gente tava vendo e pra nossa sorte o resto é história o segundo álbum um passo do Lui a gente apostou no que a gente gostava mesmo e aí a gente começa outra história mas eu me lembro também que durante essa época que eu tava me adaptando ao processo de gravação e tudo e era um negócio muito realista você tinha que gravar tudo num take só de verdade naquela época as máquinas davam pra fazer o pontinho que era as máquinas de fita as máquinas que tinham lá na gravadora ainda não eram tão boas tem algumas máquinas que você podia fazer o pontinho nessa época a gente ainda não podia tinha que gravar tudo do início ao fim até a última nota então era a Vera mesmo ouvindo clique e tudo aí eu me lembro que o Marcelo Seguinte me deu uma dica que era pra melhorar o volume da minha mão esquerda ele falou pra em vez de usar a baqueta com a ponta ele falou pra usar assim eu falei pô legal eu já manjava o Silvio Gued usava assim o Bill Broford usava a baqueta assim com o butt hand aqui e realmente aí comecei a usar e a gravar com ela com o lado oposto da ponta o lado de trás e realmente melhorou lá o veuzão começou a bater lá no vermelho então realmente foi uma mudança que veio pra melhorar e foi muito bom assim porque eu acabei usando até pouco tempo atrás eu tava usando direto a baqueta com o butt hand mas ultimamente eu tô tentando me reeducar e usando a baqueta com a ponta mesmo tradicional você acha que vocês tiveram até uma certa sorte digamos assim de já no segundo disco vocês como você usou as palavras a gente conseguiu fazer o que a gente realmente queria eu acho que além da gente ter sorte sorte é sempre um fator importante né mas eu acredito que a gente teve muita determinação assim e quem teve um papel muito determinante de estudo foi o Herbert sempre foi um cara muito visionário foi um cara a gente sempre falava o Herbert sempre teve formiga na cueca ele tava sempre querendo ir além fazer diferente olhando pra frente antes de tudo pra poder a gente já fazer estratégias e fazer as coisas que a gente realmente gostaria então eu acho que foi como eu tava explicando esse primeiro momento essa primeira experiência com o nosso primeiro álbum foi muito importante apesar da gente a gente olha o nosso primeiro álbum hoje com muito muito critério a gente vê que a gente foi muito ingênuo foi uma primeira experiência né e como a gente ganhou essa experiência a gente abriu as concessões que a gente não ia perder nada em fazer isso ao fazer isso a segunda a segunda gravação que a gente encarou foi diferente e a gente teve a sorte também mais uma vez aí porque o diretor artístico da gravadora saiu e entrou o outro nosso amigo o cara o Jorge Davidson que era o cara do Internacional e foi o cara responsável por levar os Paralambas pra Orião Jorge Davidson ele trabalhava no Internacional mas ele também dava uns pitacos dava uma mão nos artistas aqui e ali e aí a gente foi a nossa fita foi parar na mão do Jorge Davidson através do Maurício Valadares que era um dos caras programadores e apresentadores de programas da Rádio Fluminense o cara que tocava as coisas mais modernas naquela época o Maurício foi o cara que tocou U2 primeiro na rádio no Brasil por aí você vê e aí o Maurício falou pô Jorge olha aqui essa fita demo e o Jorge pô bacana Paralambas e aí a gente entrou lá na gravadora pela mão do Jorge Davidson e depois a Legião também quando o Hervest deixou a fita demo da Legião na mão do Jorge Davidson então a gente teve essa sorte também que quando a gente foi gravar o segundo álbum a gente teve total autonomia pra fazer o que a gente queria aí a gente realmente conseguiu usar o estúdio de uma forma mais mais artística uma forma mais impetuosa a gente fez um som de bateria totalmente fantástico e gravamos no estúdio top no estúdio A mesmo da Odeon no estúdio 1 então foi realmente a gente concedeu e depois a gente colheu isso tudo nas experiências seguintes foi muito importante essa progressão ninguém chega na guerra sabendo você vai aprendendo em combate mais ou menos isso bom hoje vocês tem o que acho que 15 discos lançados uma carreira muito sólida e o último disco de vocês acho que foi em 2017 eu queria que você citasse dentro da sua carreira não sei se é possível dizer uma mas pelo menos um álbum que você acha que esse aqui é o som de bateria que me definiu ou que eu mais gostei ao longo desse processo dos anos todos de você descobrindo novas sonoridades qual é aquele que representa o som do João Baroni por João Baroni cara essa pergunta não é diferente daquela qual o seu disco favorito e você pode imaginar a dificuldade para mim para uma banda um artista dizer exatamente com essa precisão toda principalmente depois dessa longevidade toda que a gente tem tantos anos de estrada então é um pouco difícil porque assim como cada letra cada composição do Hermes retrata um momento ali que a gente estava vivendo que ele estava vivenciando e tudo e transformou isso em música eu acredito que isso também vai acertar em cheio a maneira como eu estava tocando na época eu acho que O Passo do Lui é um álbum que tem no seu conjunto essa virtude um aspecto de ter colocado a bateria num patamar muito diferenciado tudo que foi feito antes em matéria de gravação no Brasil é um disco que realmente ficou com som espetacular de bateria é claro que você fazendo uma análise assim um pouco dissecada porque não é só a bateria que tem um som bom o álbum todo tem um som bom a guitarra é sensacional o baixo é sensacional então é o contexto porém se você dá uma esmiuçada você vê poxa esse som de bateria realmente ficou diferenciado e foi um negócio que a gente fez questão de ir atrás de correr atrás de experimentar microfonações e tal e ver como é que ia funcionar em cada música então acabou tudo concatenando dessa forma então a gente tem realmente se a gente for perguntar para um monte de gente sobre os álbuns dos Paralamas o Passo do Lui que é o segundo álbum ele fica com esse destaque porque ele tem essa característica de ter funcionado muito bem a sonoridade toda especificamente especialmente o que a gente conseguiu fazer com o som de bateria então o Passo do Lui realmente tem tem essa virtude mas eu acho que cada álbum tem em si uma característica eu acho que o nosso terceiro álbum Selvagem que a gente gravou com Niminha no estúdio Nas Nuvens aqui do Rio que é um estúdio antológico super famoso a gente também conseguiu dar uma característica bem diferenciada do que ele estava fazendo com outros com outros artistas com outros sons de bateria e o álbum Selvagem ficou muito bacana então cada álbum tem uma peculiaridade mas eu acho que sem dúvida alguma o Passo do Lui tem esse esse marco na história dos Paralamas e também naquele momento do pop do pop rock brasileiro todo mundo lembra como foi impactante ouvir Óculos no rádio ouvir Meu Erro que tocou muito essas músicas tocaram muito na época e se tornaram hinos dos Paralamas e tudo então é realmente muito surpreendente a maneira como esse disco depois de tudo que a gente apostou nele ele realmente teve esse reconhecimento A gente aqui está resgatando uma música que já é um sucesso que já é consolidada estamos falando da primeira música do primeiro álbum do Paralamas desse processo todo de criação daquele sucesso dos anos 80 mas eu acho legal citar que o Paralamas é uma banda que sempre se manteve ativa mesmo naqueles momentos mais difíceis quando aconteceu o acidente do Herbert que todo mundo já está sabendo do que aconteceu ali mas vocês nunca pararam de produzir sempre fazendo coisa nova eu lembro de ter acho que lido ou ouvido alguma reportagem que você deu uma entrevista falando a gente não tem obrigação de continuar fazendo o mesmo sucesso dos anos 80 a gente já fez a nossa história mas a gente não se importa de não estar sempre na mídia e sempre no topo do sucesso comercial o que importa é a gente continuar fazendo o que a gente ama que é fazer música então eu acho muito legal isso que vocês não viveram só daquele sucesso dos anos 80, 90 fazendo um pastiche das mesmas músicas e sim sempre contribuindo com mais músicas com mais coisa de qualidade o último disco de vocês foi em 2017 como é que vocês estão agora nesse momento eu sei que o momento agora é um momento que ninguém esperava mas desconsiderando esse momento de quarentena de pandemia como é que o Paralama se vê daqui pra frente pós esse último álbum se vocês estão com ideias de produção até por conta dessa pandemia de repente estão fazendo alguma coisa em estúdio ainda como é que vocês estão pois é cara eu acho que o que a gente tem falado muito nos últimos anos é o seguinte é um desafio muito grande pra qualquer artista e banda que tem essa longevidade lutar contra a sua própria obra então a gente não quer disputar a nossa produção atual ou a próxima produção que a gente tem com o sucesso que a gente já fez até hoje seria algo meio desproporcional então eu acho muito interessante quem tem esse desprendimento por exemplo uma comparação que eu acabei falando muito em entrevistas o Paul McCartney sempre fala quando ele vai fazer um show ele toca aquela música super conhecida dos Beatles aí todo mundo tira o celular fica aquele mar de celulares no estádio aí ele toca uma super balada dele lá da carreira solo aí quando ele vai tocar uma música nova vai todo mundo comprar cerveja então isso é um exemplo clássico do que acontece com um artista que tem esse tempo todo de carreira não dá pra dizer que é um artista consagrado sei lá mas enfim quem tem a seu favor a sua obra tem que saber lidar com isso numa boa eu acho que os paralelos conseguem equacionar isso bem porque quando a gente vai fazer um show a gente entrega o que o público quer a gente vai lá e vai tocar o que a plateia quer ouvir senão a gente não estaria ali no palco e ao mesmo tempo é um privilégio porque a gente ainda consegue fazer o drible do rabo da vaca a gente ainda consegue dar uma canetinha então a gente está entregando honestamente aquilo tudo para o público e de vez em quando a gente bota ali enfim alguma coisa na nossa produção nova uma coisa meio para a nossa própria autoestima tocar alguma coisa do nosso repertório recente e a maneira como a gente tem funcionado nos últimos anos eu acho que naturalmente todo mundo que está aí esse tempo todo não tem essa necessidade de botar um álbum novo a cada um ano dois anos então a gente está agora achando que esse novo momento vai proporcionar a gente a se encontrar e preparar alguma coisa de música inédita e aos poucos avaliar como é que vai ser essa retomada do show business mundial só no Brasil ver até que ponto daqui a pouco a gente vai poder voltar a tocar em lugares que proporcionem o encontro das pessoas e aglomerações dentro de algum parâmetro estabelecido de quantidade de gente para o lugar ou alguma coisa assim mesmo o pessoal que trabalha também precisa ter esses novos protocolos de como é que a gente vai poder se reunir e se encontrar novamente então a gente continua assim como todo mundo aguardando como é que vão ser as novas regras para a gente poder fazer show para a gente poder estar na estrada a gente se sente muito tolido realmente toda a classe artística até os esportistas também muito o esporte também se ressente muito do que está acontecendo pela coletividade pela agremiação então a gente está no aguardo como todo mundo para ver como é que a gente vai poder voltar a fazer o que a gente tanto preza que é o nosso trabalho a nossa vida os Paranámos são uma banda de estrada a gente precisa estar na estrada e vamos ver como é que vão ser as novas regras para a gente poder seguir adiante é, eu tenho certeza que eu ainda vou ver vocês tocando ao vivo tenho certeza porque realmente o Paranámos o Paranámos é banda de enxerga o que vai rolar é por aí João João, muito obrigado pelo teu tempo por ter participado aqui eu espero que o pessoal tenha gostado tenho certeza que o pessoal gostou de te ver aqui e deixo contigo as últimas palavras se você quiser complementar com mais alguma informação fique à vontade bom Gilson caramba obrigado pelo convite é sempre uma alegria a gente poder falar sobre um assunto que a gente gosta tanto que é a música a bateria e você está de parabéns pelo teu canal pelo teu trabalho que é muito bacana eu não te conhecia te conheci recentemente por conta desse nosso encontro muito bacana que o Aquiles proporcionou e mete broca estou por aqui se for o caso a gente bate mais um papo sobre qualquer assunto e outras músicas e tudo mais e é sempre um aprendizado estar vendo o seu trabalho parabéns vamos em frente e aí gostou desse vídeo? não deixe de assistir também outras entrevistas e análises que eu fiz com outros grandes bateristas deixe nos comentários o que você achou se inscreva no canal ativa o sininho para notificações e a gente se vê semana que vem com mais um vídeo aqui no canal valeu e aí Legenda Adriana Zanotto